Os vereadores que registrem seus votos. O vereador Arlindo Bandeira, voto favorável. Renato Nunes, contrário, Sr. Presidente. Renato Nunes, contra. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O substitutivo 1 barra 2019 foi aprovado por maioria, com exceção do vereador Renato Nunes, que votou contrariamente. Ausência, vereador Rodrigo Beltrão. Está encerrada a ordem do dia desta sessão extraordinária e vamos partir agora a continuidade da ordinária que começamos há cinco horas atrás.